Como já foi dito, as áreas do conhecimento que lidam com o texto, principalmente no que diz respeito à interpretação, precisam estar muito atentos a questões como gramática, modos de interpretar, como eu já disse, e métodos de investigação. Se nós falarmos do direito, por exemplo, nós vamos encontrar o método científico de se analisar os textos. Esse método científico é um método que nasce com o direito e que tem o objetivo de comprovar que o direito não existe sem o apoio de outras ciências ou sem o apoio de outras áreas do conhecimento. Quem conhece bem a área do direito e voltar para os primórdios do direito pode verificar algumas questões. Em primeiro lugar, o direito possui linhas diferentes, a depender da região, a depender da época, a depender das culturas. Por exemplo, o direito brasileiro não é como o direito norte-americano, que não é como o direito europeu e que não é como o direito asiático ou daqueles países palestinos, enfim. Cada cultura olha a lei de maneira diferente. Cada cultura olha a questão da justiça, o juízo, de maneiras diferentes. Então, para nós tentarmos entender um pouquinho o método científico, ele nasce exatamente dessa necessidade de se olhar para a lei com a ajuda de alguns outros olhares. Será que nós devemos olhar para a lei seca, como ela é lá no texto? Como diz a expressão inglesa, by the book, ou seja, de acordo com a regra, de acordo estritamente com o que está escrito? É aquela questão do vale o que está escrito. Mas será que sempre, em toda ocasião, vale o que está escrito? É exatamente isso que o método científico vai refletir. É exatamente a respeito disso que o método científico vai falar. O direito não existe sem o apoio, por exemplo, da filosofia, da religião, da moral e da ideia de justiça. São áreas importantes que devem ser consideradas nas peças jurídicas, nas sentenças dos juízes e assim por diante. São questões que variam de cultura a cultura, de contexto a contexto. Hoje, em pleno século XXI, quando lemos textos bíblicos, como por exemplo, o texto dos Dez Mandamentos, ou o livro de Levítico, nós muitas vezes nos escandalizamos com algumas leis, nos escandalizamos com a forma com que Deus se comunicava ao seu povo naquela época. Mas nós precisamos entender o seguinte, biblicamente nós sabemos que o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Entretanto, o que mudou não foi Deus, mas foi o povo, a sua forma de pensar, a sua maneira de agir e até mesmo a gama de conhecimentos que esse povo possuía e possui hoje. Naquela época, vamos pensar lá na época de Levítico, com tantas regras, quando a mulher estava menstruada, por exemplo, havia várias regras que o homem não poderia tocar com quantos dias e se ultrapassasse um número determinado de dias de sangramento, tinha que ser colocado em outro lugar, havia um conjunto de regras inimagináveis para os dias de hoje. Naquela época, não havia OB, TAMPACSI, MODIS, não havia nada disso e não havia também o conhecimento de técnicas de higiene e também o conhecimento de remédios e de outras questões que podem ser usadas no que diz respeito ao fluxo menstrual. Estou pegando este exemplo porque a gente consegue entender bem o ponto de vista que temos. Até pouco tempo atrás, falar de menstruação numa aula como esta, por exemplo, era um tabu. Como diz Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é feito de mudança. Camões disse isso certa vez, bem depois da época bíblica, é claro. Mas se compararmos a época bíblica com os nossos dias, vamos perceber que há uma diferença muito grande da interpretação que podemos fazer. Se nós pegarmos os Dez Mandamentos, estamos falando, e até mesmo o livro de Levítico, estamos falando de um povo em que não havia lei, não havia regras para a legislação daquele povo. Era um grande povo que estava sendo liberto do Egito na época dos Dez Mandamentos, tinha acabado de ser liberto do Egito, e precisava de algumas regras, precisava de algumas questões que pudessem estabelecer a lei e a ordem daquele povo que estava ali nascendo como nação, como povo santo para atingir a terra prometida, que era Canaã. Voltando para o direito, quando o juiz não encontra as respostas nas normas presentes no direito, ele tem a liberdade e o dever de realizar uma pesquisa em torno dos dados racionais e ideais. O juiz também vai pesquisar algumas questões que estão além da lei by the book, daquilo que está escrito na lei. Por isso o juiz vai analisar, por exemplo, o contexto em que, vamos pensar num juiz trabalhista, em que contexto aquele réu ou aquela vítima estava trabalhando, em que contexto houve aquela cisão, em que contexto houve até mesmo o processo que ocorreu na justiça. Todo o contexto deve ser analisado com base em questões também sociais. Se nós trouxermos essa análise para a igreja, para os púlpitos, para as catequeses, as escolas bíblicas dominicais, para o curso de teologia em si, nós vamos perceber que numa pregação, numa palestra, numa aula, você precisa contextualizar tudo aquilo que você verifica no texto bíblico. Não dá para ter uma interpretação pura e simples, mas é preciso interpretar aquele texto de forma a olhar o contexto daquela época, qual era a moral daquela época, qual era o conceito de moral daquela passagem, qual era a ideia de justiça daquele povo, daquele contexto, daquela sociedade inestabelecida, quais eram as relações filosóficas estabelecidas, por exemplo, entre os legisladores. Isso tudo é importante numa análise, para se trazer para os nossos dias e poder então pegar algumas questões morais daquele texto e trazer para os dias de hoje.